Saudações deles, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Melo, eu sou o Caio Nobre e estou de volta aqui com o Willi, meus amigos. E aí, manos, hoje Alanius é advogado do Diablo, aqui com o Diablo. Exatamente, rapaz, eu mandei um Diablo aqui antes da gravação falando, não esqueceu, mano, não vai ter jeito. Piada interna. Piada interna aqui dos bastidores e é isso aí, meus amigos, eu estou aqui com Alanius é o Diablo comigo hoje, porque nós temos que comentar aí, cara, sobre informações recentes e confirmadas do nosso querido Bumbum, que jogou um balde de água fria de todo mundo, mano. Pensa naquela prank, naquela pegadinha daquele balde de água fria cheio de gelo que a galera fica fazendo, depois desafia mais três. Foi aquilo multiplicado em dez vezes que o Ed Bumbum fez com a galera que estava esperando aí novidades de Mortal Naevo, cara. Só que assim, ele trouxe essas informações aqui pra gente, nós vamos comentar a respeito disso e falar sobre quando esse negócio vai vir agora, cara. Porque assim, a gente já vinha comentando em alguns vídeos pra trás que, de fato, isso poderia não acontecer, até porque o Mortal Kombat 11, cara, ele está num desempenho muito abaixo do que ele estava lá atrás, obviamente, porque o jogo foi cancelado, novos jogos de luta estão aparecendo aí, tem pouquíssimas pessoas inscritas ali na Naevo poder participar, se comparado a outros jogos que estão ali. Então, realmente, não seria um palco muito propício. Mas assim, deixa aquele likezão aí, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Marrega o YouTube, se vocês não ativarem, se não recebem os nossos vídeos. E vamos lá, continuar aqui esse papo nosso, Alanis, do seguinte. Deixa eu trocar a nossa tela aqui, pra gente poder ver os tweets do Ed Bumbum, pra galera ficar ciente do que rolou, acredito que todo mundo já tenha visto. Mas pode ser que algumas pessoas não. Nós tivemos aí, recentemente, Alanis, um tweet da IGN, que inclusive eles já excluíram, pra não levantar a falsas expectativas por conta de um nome que eles mencionam, entendeu? Eles dizem aqui nesse tweet excluído, que novidades de empresas que possuem franquias como Street Fighter, Mortal Kombat, Tekken e tudo mais, iriam acontecer na Evo. E aí, com base nessa informação aqui da IGN, foi retweetou dizendo, exceto Mortal Kombat, porque eles citam o nome do jogo lá. Desculpe. E aí, meu amigo, ele já jogou o Ball de Água Fria, quando a gente comentou lá no início do vídeo, né? Falando que não teremos nada de Mortal Kombat novo, aparecendo aí na Evo e tal. Logo depois, ele fez esse tweet aqui também, Alanis, ó. Dizendo que é hora de Street Fighter e outros grandes jogos de luta estarem ao sol, ou seja, brilharem. Vamos aproveitar isso. E esses outros jogos de luta que ele se refere aí, né? É, por exemplo, o próprio Multiversos, que também é da Warner e tá fazendo muito sucesso. A gente sabe bem disso daí. Então, a Warner não vai ser besta de forma alguma de gastar um cartucho à toa, que seria o anúncio de um grande jogo como Mortal Kombat, vendo que o Multiversos está fazendo esse sucesso absurdo, depois do seu lançamento do beta aberto aí. Mais de 100 mil jogadores. Eu não sei atualmente, hoje, como é que tá nesse team, mas até pouco tempo, todo dia tá tendo ali mais ou menos uns 100 mil jogadores na parada, entendeu? Se divertindo e tudo. E aí, é o ponto que nós queremos chegar aqui, né, Alanis? De quando é agora que nós vamos ver esse negócio. Já não é de hoje que eu e o Alanis falamos aqui no canal, nos vídeos e tudo mais, que se esse negócio não aparecer, Alanis, nos 30 anos de Mortal Kombat, que é em outubro que a franquia faz aniversário, somente no TGA nós veremos algum tipo de novidade. Eu já tô mais inclinado a achar que é só dezembro mesmo, galera, no The Game Awards, que nós vamos ter aí um anúncio de um jogo novo da Netherrealm, cara. Nem nos 30 anos eu acho que isso vai acontecer, e ali naquele período é bem possível que nós tenhamos uma coletânea ou algo do tipo, ou algo que possa não agradar tanto assim, né, Alanis? É, exatamente. Eu já vou mandar logo na força, assim, ó. 30 anos de Mortal Kombat vai ser anunciado Scorpion Sub-Zero no Multiversos, entendeu? Nossa, cara, sendo bem sincero pra vocês, galera, eu torço muito, assim, levanta as mãos pro céu, faça a minha Genkidama aqui pra que não seja isso. Pelo amor de Deus, imagina, cara, eu acho que não vai ser isso, não, porque vai ser um balde de água fria tão grande, mas, obviamente, a gente não pode descartar a possibilidade, né? O Warner é o Warner, então, chega ali, nos 30 anos de Mortal Kombat, todo mundo contente, esperando alguma coisa muito foda, Então, galera, 30 anos de Mortal Kombat aí, como Alanis falou, chega Scorpion Sub-Zero, Kitana, um pacotinho ali, né? Com quatro personagens de Mortal Kombat chegando para o Multiversos. Mano, isso seria broxante num nível tão absurdo, eu não consigo descrever. É Liu Kang, Kitana e Scorpion Sub-Zero, né, os casalzinhos. E, sinceramente, eu olho pra esse anúncio do Ed Boon, e até comentei ontem à noite com o Caio, quando a gente viu ali, antes da IGN, deletar o status, né? Sinceramente, agora, eu não tô criando expectativa nem pro The Game Awards no final do ano. Eu tô criando uma expectativa pra depois de Street Fighter. Eu entendo que, sim, eles precisam desse espaço pro Multiversos cravar o pé ali, né? Se afirmar. E a gente começou a raciocinar, a ver as possibilidades aí. E tem, sim, uma grande possibilidade de... Assim, eu não sei o quão grande, mas há, sim, uma boa chance de... Em vez de ter uma coletânea do Mortal Kombat pelos 30 anos, ter, na verdade, o anúncio aí de um pacotinho de personagens sobre o Multiverso, Multiversos, tem a possibilidade, né, de vir um trailer só no final do ano do The Game Awards ou não. Eu fiquei bem pessimista, de verdade, agora, em relação a algum tipo de anúncio em cima do Mortal Kombat, Caio. É, então, eu ainda acho que a gente possa ver algum anúncio no TGA mesmo, porque, assim, a última novidade que nós tivemos de jogo da Netherrealm foi no ano passado, quando eles anunciaram o cancelamento do 11 no meio do ano. No final do ano agora, vai completar basicamente um ano e meio, que a gente não tem nada, absolutamente nada, da Netherrealm surgindo, entendeu? E eles estavam com um padrão aí de jogos de dois em dois anos. Só que eu acho que o Multiversos acabou entrando no meio dessa brincadeira aí e eles acabaram mudando um pouco a agenda, eles viram o potencial do negócio, que eles estão colhendo os frutos agora, né, do Multiversos e tal. E aí eles falaram, pô, beleza, agora a gente vai conseguir um respiro pra nossa maior franquia de luta, que é o Mortal Kombat ou o Injustice. Até porque algumas pessoas comentaram aqui que, poxa, o Ed Boon falou que não vai ter Mortal Kombat, mas pode ser que tenha outra coisa, tipo Injustice, alguma coisa assim, levantaram isso daqui, nesses tweets de resposta a esse comentário do Ed Boon. Eu sinceramente acredito que não, entendeu? Realmente na EVA não vai ter nada de Netherrealm por conta dos motivos que nós já explicamos aqui, principalmente do Multiversos que tá bombando aí. Então eles vão aproveitar esse momento do game aí pra poder meter novidade atrás de novidade e tal, e deixar ali um possível anúncio de jogo na Netherrealm, quem sabe mesmo, né, só pro The Game Awards, e com o lançamento, cara, eu acredito, lá pra abril e maio do ano que vem, como foi o Mortal Kombat 11. Porque o Street 6, né, como o Alain estava comentando aí, que é o grande jogo da vez, dentre as grandes franquias que nós temos, eu acho que o Street 6 chega lá pra fevereiro, porque nós temos o R4 em março, né? Eu acho que é março mesmo. Eu acho que ele chega lá pra fevereiro, talvez um abril da vida, mas eu acho que fevereiro mesmo seria um mês bem favorável, assim, visto que o Street Fighter 6 já tá com um desenvolvimento bem avançado, né, Alain? Pelo que a gente viu, né, pelo menos. O que eu penso a respeito dessa questão é que há um tempo atrás a gente levantou a lebre do próximo jogo deles não ser nem Mortal Kombat nem Injustice, né? Tinha algumas coisas que apontavam pra essa direção. Eu, sinceramente, tô meio perdido ali a respeito de quais são os planos, né? A grande dica ali é Mortal Kombat, né? Eles comentaram que não mostraram alguma coisa porque ainda não tava pronto pra mostrar, né? Embora tivessem também dado a dica de que tinha alguma coisa a ser mostrada, né? Então resolveram, na verdade, cancelar a exibição de algum trailer ou coisa nesse sentido. Então, provavelmente tem bala na agulha, né? Se é um Mortal Kombat, Injustice, alguma coisa diferente eu não faço ideia. Eu tô esperando que seja um próximo Mortal Kombat uma coisa bem diferente, né? Depois do cancelamento, né? Do suporte ali ao Mortal 11, né? Largaram lá o negócio com o crossplay pela metade, né? Então eu acredito que seja... Que a melhor situação é um novo Mortal Kombat sem todos os problemas que apareceram no 11. Apesar do 11 ter sido um jogo bem divertido, né? Joguei bastante ali, mas algumas coisas começaram a aparecer no final do jogo ali, alguns grandes problemas. Então eu espero realmente que seja essa direção. Pois é, cara. Eu acho que o melhor posicionamento mesmo, galera, é a gente manter as expectativas ali, tipo, bem amenas mesmo, de buenas e tal. Que aí quando o anúncio vier finalmente, seja ele nos 30 anos agora, seja na TGA ou seja lá depois, entendeu? A gente vai se surpreender e tal, vamos ficar contentes aí e tudo e não vai ser aquela expectativa que vai acabar decepcionando a gente caso o negócio não venha, saca? Mas essas são as nossas previsões, né? Vamos dizer assim, pro que pode acontecer aí no futuro da Netherrealm Studios com relação ao Mortal Kombat ou seja lá o que eles estão fazendo nesse momento. E agora a gente quer saber de você, querido espectador que tá assistindo agora, o que vocês acham aí, mano, que vai acontecer agora, entendeu? Com base. Depois desse banho de água fria que o White Boom deu em geral, vocês acham que vai vir alguma coisa em outubro? Vocês acham que vai vir aí no TGA mesmo, como nós dissemos? Ou vocês acham que esse negócio vai levar mais um tempo ainda poder ser anunciado, principalmente com multiversos bombando aí? Ou será que vai vir no multiverso? Ou será que vai vir no multiverso? Exatamente, entendeu? 30 anos de Mortal Kombat e toma um pacotinho aqui de personagens do jogo no multiversos. Deixa aqui embaixo nos comentários as suas opiniões, a gente vai adorar ver de todo mundo. E não se esqueça novamente de deixar o seu like, de não se inscrever no canal e ativar o sininho pra não perder a notificação dos próximos vídeos. Vamos ficando por aqui. Um beijo pra todos vocês aí e até mais. Vamos! Tchau! Tchau!